Viatura do 11º Batalhão vai fazendo isolamento no local do homicídio ocorrido aqui na rua Portão de Gelo, no bairro de Beberibe, no Recife. A vítima, Leonardo Luiz da Silva, 31 anos de idade, morava na rua Uriel de Holanda, na linha do tiro, aqui mesmo no Recife. A informação passada pela polícia é que a vítima acabou sendo morta com vários tiros. Os quatro disparos foram ouvidos pelos moradores aqui da localidade, mas poucas foram as informações passadas sobre o crime. De acordo com a polícia, um homem teria seguido o Leonardo e efetuado os disparos. Fugiu em seguida. Agora a polícia suspeita de um acerto de contas. Isso porque, próximo ao corpo do Leonardo, foi encontrada uma pedra de craque e também os familiares dele chegaram a revelar para a polícia que ele seria usuário de drogas. É um crime com característica de acerto de contas, uma vez que se encontra uma pedra de craque e os familiares confirmaram que o mesmo era usuário de drogas. Tem uma pedra de craque próxima ao corpo da vítima? Próximo ao corpo da vítima. O suspeita que provavelmente a vítima estava vendendo, usando droga aqui nesta rua? Positivo, possível. A ideia é essa, né? Provavelmente que é feito, a família falou, e o mesmo é usuário, né? Um acerto de contas, provavelmente. Ele tentou entrar, achando...